A CIDADE NO BRASIL Tomar banho em 2023 é crime. Oh! Não é nada. Bem, do segundo ovo, visto que o chato não acerta... Ou melhor, o chato não quer saber do primeiro ovo, apesar de ele ter partido na minha cabeça... Está bom? Imagina parar uma gaja com voz normal, mas quando gemem sempre com esta voz. Oh! Oh! Desculpa! Oh, man. Eu preciso connections de novo mano. Isto é impressionante! Eu, tipo, sigo em cima e não sigo a minxar mano. Isto é ridiculo. Tipo, não há coisa mais ridícula que isto, não há, tipo, dá um... É isso, quer aprender? É isso, quer aprender? Greetings from Puerto Rico, hola, que tal? Como é que estás? Let's go! Eu meti aquela, a minha capa... Ah! O meu banquinho, pois, vejo! O meu banquinho, pois, vejo! Oh, o meu banquinho de milhões... Não, porque eu apoiei-me em cima do... Ai... Agora metes meus pés em cima do quê? Oh, meu Deus... É... Okay! A dívida de alântoncinhas bem fixe, em cor de rosa e tudo. E eu... Desculpe-te desse set-up. E bem fixe? Eu estou a fazer três vezes por semana, não é mais. Mandou-me com uma cedinha. Está incluído a 10 km. E 64 km. Ah, não estás em Portugal. Mano, juro, estou com o cuidado para a cama e ainda reclamam, bro. Ah, não é incomodável, mas a divulgação falada com os seus nomes não tem. Neste caso, com a minha ex-namorada, que ela estava a fazer um blowjob e as coisas correram mal. Bordeu-te. E eu fui parar ao hoste, pior. Mulher com aparelho. Ficou preso. Isso acontece mesmo? Ficou preso e rasgou. Os homens todos neste chat. Vocês todos, que da hora, que da hora. Não, não tem nada. Esquei isso aqui. É que eu sei. Esquei isso. Esquei tudo. Esquei tudo. Esquei tudo. Esquei tudo. Sobre um pouquinho. Desce. Pode vir um pouquinho mais, pode vir aqui ó, eu venho aqui com o seu preço para o meu corpo. O preço custa nada. Desculpa, não vou, 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 não vou. Estou a sair do canto, muito engraçado. Vem, bora lá. Bem, há tweets e a todos os momentos que criámos nesta Sabaton, o ovo, o objetivo final. Ai, que louco. O que é de chegar a olhar para mim? O que é de chegar a olhar para mim? Tipo, what the fuck? Isto deve ter sido a coisa mais estranha que ele viu hoje. Eu tirei a casca. Não se vê? Não partiu, eu senti isto tudo, é ficar molhado. Ai, não sujou o caralho, tenho o ombro todo molhado, foda-se. Está bem? Que chatos de merda, tenho as calças todas molhadas. Eu parti atrás da cabeça. Agora pega e diz que faça o meu mar. Ok. Ok, já vou virar o meu mar a ficar. Vigita. Foda-se. 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 Eu cheiro ao ovo. Não. Olá, chato. Não cheiro ao caralho. Estão a ver aqui o gostoso do carecão. Olha, depois vou lá dentro que vais ficar aqui e guardar as minhas coisas. uan, poxa. Tu, tu vai… Estar a flecair. Estar a flecair. Estar a flecair. Estar a flecair. Primeiro ponto, aqui. Não veja na flecação. Fez o movimento, da flecair. E depois, imagina que tens aqui um leixo. Não deixes assim. Não deixes assim. A coluna tem que estar direitinha Que é para depois Os músculos do glúteo Ora bem, reflexo numa rapariga Primeira delas Eu odeio miúdas que fumem Casualmente Se for numa festa, num convívio Se pegar num cigarro para mim não é um problema Agora se fumar constantemente Para mim é um problema Odeio estar com uma miúda Com hálito a morte Não há mesmo uma bebida Nenhuma Teve uma altura Aquelas de Tinha as bolinhas Mas aquilo Deixava-me mais tonta que ser lá É mesmo da pessoa Mas isso é bom e saudável Porque na próxima é esta outra estuda de bebida Agora eu estou a mudar o meu Mas é assim Já Já, é verdade Ih, tem aqui uma coluna Não falha nada O que é que eu tenho que fazer aqui? É doce O que é que eu tenho que fazer aqui? É doce? É doce Abre o peito Isso E não estão E estou um bocado de medo Com isso O que é que eu tenho que fazer aqui? Sim, mas desporto não Mas desporto não é aquilo que a gente sabe Ou melhor, é claramente Mas não é isso Não é essa a categoria É fitness and health Estou mesmo a dizer que nem estás a treinar Né? Estes moderadores Já ontem estava jogado em manolas E isso vem em 3 mil Mairio Academia One Piece Naruto Boruto Naruto e Boruto Neste caso Dragon Ball E Shizen Man Os jogos que eu tenho jogado recentemente É o 5M O que é para depois Os músculos do glúteo Encosta o queixo ao peito É, se calhar é mais fácil Yep Só Se quiser que eu não vou agendá-los Eu tenho que ir a fazer Não, não, serei que eu tenho que mudar dois para alguma coisinha Tá bom aí, meu? Isso é vergonha, deixa-se em casa Isso é vergonha Depois das redes Comecei a dizer Isto da cabeça Ai Estou treinando para o Cassi Olha, o próximo vídeo no OEF É aqui É aí Não, não é nada Porra Olha as merdas Estás a dizer Ai, que horror mesmo Eu e a Marta Sempre Olha, este cabelo Oh, este cabelo Que sinalho Que susto Estava-me a assustar Estava-me a assustar Do nada Sinalho Como é que? Então Está bozinha Está mal Está bozinha Ai, que susto Está mal Deixa-me morrer Deixa-me a ouve Deixa-me a ouve Ah, afinal tens de power bank Tenho, mas não está Imagina A ruba é pouquinho No que eu gosto mais de uma mulher Adoro as minhas meninas Tenho menos de 1,70m Se for olhar de frente É os olhos e o sorriso Claro que gosto do meu cu De uma boa mama Mas Claro que aceito também Se é isso, claramente Mas se for mais físico Claro que eu gosto Do meu cu Mas se não fosse físico Claro A mesma Parte de maquina Não Não, que é na testa No cucuruto Na testa Vai Na testa não 3, 2, 1 Agora Agarrar as casquinhas Que é para não sujar Amanhã Amanhã Eu não vou ter me escar Mas é porque tu vais amanhã É porque tu vai escuta É Serias é deste dia E não dá Só das coisas Eu tiro a ilhas Eu vou fazer o frio A jarra se ela me lupa Como a pessoa olha É sem dúvida a altura Para mim Uma miúda tem que ser Mais baixa Ou então mesmo Da minha altura Mais alta não dá mesmo Depois de analisar a altura Sem dúvida Um gajo faz logo o perfil Ao cu Tem que ter um bom cu Uma pessoa sem cu Num balapiana Para um gajo Dar logo aquele Red flag Não há muito a dizer Com um bom cu Merece uma bebida Merece um date em condições Quando realmente Gosto de alguém Eu não gosto De me sentir tontinha Porque fico vulnerável Eu não gosto Eu nem sequer gosto De admitir que gosto de alguém Porque Fico super vulnerável Sinto que Fico mais fraca Fico mais fraca Não consigo Não consigo Que música é esta? Ai Ainda por cima Toda arrepiada Ali da igreja universal Para baixo É tudo maluco A igreja universal Para cima É só mais calma Aqui embaixo É só maluco Mano Estou com o fogão ligado Com o gajo ligado Eu nunca consigo dizer bem Ou digo o fogão Ou digo o gajo É um big nobe Mas assim Vou cair Bruno Vou sim Não consigo Ai meu Deus Ai Ai Oh meu Deus Eu estou a morrer de medo Ai Bruno Eu tenho medo de cair Ah Ruben É isto Eu estou a escommodar Com esta toalha Hidratação Eu nem tenho água Mano Deixei lá em baixo Puta que pariu Nunca lhe vou estar aqui A correr 10 minutos Olha Eu nem sequer tenho energia Amine Tenho os músculos todos fedidos Ainda Eu Vou ganhar Vou ganhar Nunca joguei esta minha vida Seja a última jujuba no anal No anal No giratório Anel 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 Anel